E aí pessoal, vamos encerrar nossa semana? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tô bem. É a terceira vez que a gente tá gravando esse começo, porque a Sara ficou meio perdida aqui. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer o exercício do jeito que tem que ser, da página... Página 84. 84, então vamos lá. Como é que é o exercício que a gente vai ter que fazer hoje? Sara, leia pra gente aqui. Acai se no kandina yomiga na oka kimashou. Então vamos escrever o yomigana, né? É como se lê o kandiki, que está com a linha vermelha. Bom, eu vou dar um tempinho pra vocês irem lendo, depois a Sara vai ler pra gente e eu vou escrevendo aqui o yomigana, né? Você que tem o livro, já vai fazendo e depois você volta aqui pra fazer junto com a gente. Dá uma pausa aí no vídeo. E agora você que não tem o livro, vamos lá, vamos tentar ler aqui. Então tente você, em casa, ler essa primeira frase aqui. Conseguiu? Vamos lá, Sara, leia pra gente. O que seria isso, Sara? O que seria isso, Sara? O que seria isso, Sara? Dizerem uma palavra? Dizerem uma palavra, né? Dizerem poucas palavras pode ser também o significado. Frase 2, vamos lá, tente ler vocês aí. Pode ler, Sara? Hatsu. Hatsu. Lembra qual é que é? Hatsu. Gen o kiku. Hatsu gen o kiku. Hatsu gen o kiku. Hatsu gen o kiku. O que é o Hatsu gen? Você lembra? Não. É os comentários, né? Ou declaração também, né? Você falar o que você pensa, Hatsu gen. Hatsu gen o kiku seria o quê? Ouvir os comentários. Isso, ouvir os comentários. Hatsu gen o kiku. Próxima frase, tente ler vocês aí. Conseguiram? Vamos lá, Sara. Apesar de ser o mesmo kanji, é a leitura diferente aqui, né? O que é, Sara? Dengon o kiku. Dengon o kiku. Eu sempre, quando eu penso nesse aqui, eu penso em gol. Mas não é gol, é gon. Dengon o kiku. Dengon o kiku. É meio difícil. Às vezes entra na cabeça com uma forma e é outra. Dengon. Você lembra o que é o Dengon, Sara? É o... Re? Recado. Recado. Dengon o kiku. Ouvir o recado. Ouvir o recado. Muito bem. Frase 4. Vamos lá. É... Lê vocês aí. Conseguiu? Vamos lá, Sara. Zashi o yomo. Zashi o yomo. O que é o zashi o yomo? Ler. O que é o zashi? A re... A... Redação? Não. Revista. Revista. Redação é o sakubun. Né? Se fosse aqui, sakubun o yomo. Ler a redação. Se fosse zashi o yomo. É... Aqui é essa frase. Ler a revista. Até escrevi aqui. Revista. Essa é revista mesmo. Tipo, revista veja, né? Não estou ganhando nada da veja para fazer propaganda, não. Bom, vamos lá. Frase 5. Conseguiram ler? Vai lá, Sara. Colocar a vírgula. Colocar a vírgula. A vírgula japonesa, o desenho dela é um pouco diferente da vírgula do nosso português, né? Só que ela faz o mesmo efeito de dar aquela pausa, sabe? Você vai falando. Frase 6. Vamos lá. Leiam vocês? Vamos lá. Pode ler, Sara? Tegami okaku. Tegami okaku. Tegami okaku. O que seria isso, Sara? Escrever uma carta. Uma carta. Tegami okaku. Escrever uma carta. Frase 7. Frase 7. Vamos lá. Leiam vocês. Pode ler, Sara. Doku shou suru. Doku shou suru. Doku shou. Doku shou. Doku shou suru. O que seria esse doku shou suru? Fazer a leitura. Fazer a leitura. Ai, é a mesma que apareceu a palavra, filha. Doku shou suru. 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 Frase 2. Que frase, Sara? Sakubun o yomu. Sakubun o yomu. O que seria? Ler a redação. Ler a redação. O yomu. Como é que é o yomu? Fala para mim. É o gobem. Gobem. Depois? Uro. Uro. De vender, né? Que é soldadinha aqui. Ua e as perninhas. Né? Sakubun o yomu. Ler a redação. Frase 2. Namai okaku. Namai okaku. O que seria isso, Sara? Namai okaku? Escrever o nome. Escrever o nome. Para mim, escrever o kaku, eu sempre lembro de fazer o yô do katakana, mas aqui é um mais comprido. Um menor aqui, do mesmo tamanho e um mais comprido de novo. Aí, corto tudo e faço o hi aqui embaixo, né? Kaku. Escrever. Namai okaku. Escrever o nome. Frase 3. Pode ler, Sara? Genki ni Hatsugen suru. Genki ni Hatsugen suru. Genki é aquela coisa de você fazer animadamente as coisas, né? Genki ni suru, né? Fazer animado assim, né? Sem desânimo. E o Hatsugen, você lembra o que é o Hatsugen, Sara? Não. É o comentário, a declaração, né? Falar aquilo que você pensa. Hatsugen. Como é que é o gen do Hatsugen? Qual que é o kanji que vai entrar aqui? É o yô. É o yô, né? De dizer, né? Hatsugen suru. Então, é declarar animadamente, né? Ou comentar animadamente. Frase 4. Pode ler, Sara? Doku Shonodikan. O que seria Doku Shonodikan? É a hora da leitura. Hora da leitura. Como é que é o doku do Doku Shon? Que kanji que entra aqui? É o yô. Yô. Fala pra mim as partes dele. Gouben. Gouben. Depois? O uro. O uro, que é o soldadinho, o uá e as perninhas aqui. E o shô? Qual que é o kanji de shô? É o kako. Kako. Lembro de fazer o yô. Mais comprido ali aquele traço. Um curto, mais um curto, um comprido aqui. Cortou tudo e fez o ri aqui embaixo. Hora da leitura. Doku Shonodikan. Frase 5. Leia pra gente a frase 5, Sara. Deixa eu fechar aqui um pouquinho o zoom, porque não tá cabendo a frase inteira. Vamos lá, Sara. Dengon Otsu Taeru. Dengon Otsu Taeru. Qual que é o gom do Dengon? É o yô. E o de novo aqui, né? O que seria isso? Dengon Otsu Taeru. Transmitir o recado. Transmitir o recado. Dengon Otsu Taeru. Frase 6. Vamos ver o que a gente tem na frase 6. Bunon Otsu Taeru. Bunon Otsu Taeru. Bunon Otsu Taeru. Bunon Otsu Taeru. Qual que é o tou do tom tem, Sara? É o yô. É o yô. É o yô de novo, né? Vamos lá. Agora o yô tem a leitura tou aqui, né? E o tem é esse de ponto. O que que seria essa aqui? Bunon Otsu Taeru tem, Sara? É a vírgula de dentro da frase. A vírgula de dentro da frase. Muito bem. Que aqui é mais frase do que texto, né? Quando é bunon Otsu. Quando é texto é bunon Otsu. Bom, e a última frase de hoje. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Lê pra gente, Sara? Hito Koto de iô. É o mesmo kanji nos dois, né? Qual que é o kanji? É o yô. É o yô. Esse aqui, né? De dizer. Yô. Hito Koto de iô. Ficou até meio comprido aqui. Ficou feio. Ficou da curva aqui do livro. Tô Koto de iô. É dizer em uma palavra, né? Ou dizer em poucas palavras. Beleza, pessoal? E acabamos nossa página 84. Alguma dúvida, Sara? Não. Pode fazer pergunta se quiser. Esqueci alguma coisa aqui também. Não, não esqueci nada. É que às vezes eu tô esquecendo algumas coisas. Bom, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Outro cara de soma. Outro cara de soma deis.